Olá meus amados, eu sou Sara Luana de Oia, estou aqui no meu templo, onde eu faço meus trabalhos espirituais e você que quer um trabalho de amarração forte, firme, definitivo, você que quer um trabalho para separação, você que quer um trabalho para abrir caminho, trabalho profissional, financeiro, toda a minha rede social está aqui abaixo e também eu trabalho com tarô, baralho cigano, buzos e mesa quântica e orientação espiritual, tá bom meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês, fique todos na paz!